Meu Deus, olha que vídeo louco! Parece que nessa aventura o Homem-Aranha vai acabar jogando o Sonic pra ser devorado pelos tubarões! Fica no vídeo até o fim pra conferir! Uou! Uhul! Sai da frente, pessoal! Me dá licença, porque o Homem-Aranha de kart tá... Chegou! Uou! Ah! Homem-Aranha é coisa que você me acerta! É! Yeah, yeah, yeah! Yeah! E aí, meu amigão Sonic? Como é que você tá, cara? Eu tô muito feliz! Você construiu um kart feito de carrinho de compras? Isso mesmo! E com papel higiênico tirado do tubarão! Yes! Caramba, Sonic! Você, por favor, tome cuidado com... Nossa! Olha esse tubarão! Você conseguiu pegar toda a pele dele e fazer papel higiênico? Sim! E os dentes eu usei pra fazer um carrinho de compras! Caraca! Como que ele fez um carrinho de compras com um tubarão? Tá bom, Sonic! Bom, isso tá muito divertido, mas... Eu tava querendo comer esse hot dog, mas parece que tá... Estragado! Tá meio estragado! Calma! Eu posso te pagar o melhor hot dog da cidade, mas pra isso teremos que apostar uma corrida! Uma corrida? Tá, mas eu vim aqui primeiro, Sonic, pra ver e pra tentar fazer uma pesca, porque eu preciso pescar... Nossa, mas tá cheio de tubarão no mar! Toma cuidado! É que aqui foi jogado os restos de cachorro quente, e daí eles estão comendo salsicha! Caraca, eu não sabia que tubarões adoravam salsicha! Olha só, eu tive uma ideia, Sonic! Qual? A gente pode apostar uma corrida, e quem vem... Olha só! Sonic, você se esticou pra caraca! Sonic, a gente pode apostar uma corrida, e quem... Tá com déficit de atenção? Eu pesquei um tubarão! Ah, é legal! Olha só, a gente pode apostar uma corrida, e quem perder vai ter que ficar pescando tubarões o resto do dia inteiro! Oh, não! Eu não quero perder isso, não! Eu quero vencer, porque eu sou super rapidinho! Yes! Então vamos lá, Sonic, vamos apostar nessa corrida, porque você é super rapidinho! Yes, com certeza! Vamos correr até onde, Aranha? A gente pode correr até o final desse pira e voltar! Ótimo! Vamos aqui, apostos... 3, 2, 1... E valeu! E não vale atropelar ninguém, nem usar nitro! Uhul! Não! O teu kart é muito rápido! Ah! Meu Deus! Quase capotou! Uhul! Uhul! E agora é só virar a volta... A curva! Nossa, meu kart é muito ruim de curva, Sonic! O meu é bom, porque ele é feito de tubarão! Tubarão! Meu Deus! Eu vou ter que vencer esta corrida! Ah! Yes! Eu vou vencer, eu vou vencer! Não, 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 não! Uhul! Eu sabia que o meu kart iria vencer do kart de tubarão! Não! Aranha! Olha o que você fez! Ai, Sonic! O seu kart virou pó! Meu Deus! Ih! O meu kart explodiu! O seu kart também virou pó de seu troglodita! Ai, eu tô muito chatinho! Ah! Fogo! Fogo! Sobe a escada! Sobe a escada! Sobe, sobe a escada! Sona, eu queria saber, a culpa foi sua! Você que explodiu o meu kart! Não! Você que explodiu o meu e a tua, o teu explodiu junto! Mesmo assim, a culpa é sua, porque se eu não tivesse explodido o seu, eu não explodiria o meu! Não, 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 não! Pera aí! Calma aí! Você tá assistindo o vídeo até aqui ainda! Não deixou o like e nem se inscreveu no canal Brick Games? Cara do céu! Você não sabe o que tá perdendo! Se inscreve aí embaixo, porque tem muito vídeo divertido por aqui, beleza? E agora bora voltar pra esse vídeo louco! Aqui, pronto! Eu tenho que tirar todo o fogo, porque esse piro é minha casa! Você mora aqui? Uhum! É minha casa e eu não quero bagunça! Agora você tá me devendo um kart! E você tá me devendo um kart também! Então vai lá pescar! Não, minha aranha! Eu pesquei um tubarão e você não gostou! Vai lá pescar que eu tenho uma ideia, Sonic! Pronto! O Sonic tá ali na beirinha! E ele tá pescando todo esticadão! Tubarão! Te amo! Vem cá! Bom, vou começar a primeira trollagem de hoje com esse salafrário! Vou acabar dando soco nele! Bem! Cuidado aí, Sonic! Tá cheio de tubarão maluco pra te devorar! Eu acabei de jogar o Sonic pros tubarões! Será que ele vai ficar com uma cabeça de tubarão super assustadora e vai vir me atacar pra me trollar? Eu duvido! Tubarão, te amo, Falcão! Te amo! Esse pi era super legal! E agora eu vou ficar aqui pra relaxar um pouquinho! Olha, tem um cara ali! Meu Deus! Olha ali embaixo! Volte aqui, aranha! Eu vou acabar com você! Não, é um tubarão! É um tubarão! Volta, aranha! Você acabou com o meu card! É um tubarão! Eu não te amo não, tubarão! Olha pra frente! Agora, olha pra trás! Eu sou muito aterrorizante! Como que eu vou fazer pra escapar desse tubarão? Eu vou ter que pular na água! Porque o tubarão tá na terra! Aí, senhor, me ajuda! Puxa! Eu vou pular! Vou demorar! Não, não! Eu vou te devorar, aranha! Na água eu sou mais rápido! Não, 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 não! Cadê ele? Eu tenho que escapar dele nadando! O tubarão tá atrás de mim! Tubarão! Pessoal, por favor! Deixe o seu joinha pra me ajudar e pra ele não me devorar! Calaco, niscala! O Sonic virou o Sonic barão! Vou pegar esse jet ski e vou tentar meter a fuga pra uma ilha! Tchau, Sonic! Não, 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 não! Ah! Uhul! Yes! Eu vou conseguir escapar do Sonic tubarão! Uau! Eu sou muito incrível e divertido! Uau! 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 Já sei! Vou ficar bem ali, ó! Onde tem aquele... Aquelas coisas coloridas! Porque ali eu duvido que vai ter algum tubarão! Tubarão não gosta de cor colorida! Tubarão gosta só de azul! Ali tem azul também, mas eu acho que é pouco! Uhul! Yeah! Bom, finalmente aqui eu acho que eu tô tranquilo! Uau! Quê? Não! Volta aqui, Sonic! Ai, não! Yeah! Você desfragou meu tubarão! Uau! Ué, Sonic, você gostava desse tubarão? Ah, não! Eu adorava esse tubarão! É, parece que o nosso plano deu um pouco errado! Eu queria devorar ele pros tubarões, mas ele acabou gostando do tubarão e fazendo amizade com ele! Bom, mas o que importa é que já já o Sonic vai ficar bem! Até a próxima, pessoal! Valeu! Amém.